O projeto está apenas começando a ser aplicado, tem que vê-lo como um todo. Depois de ruas alteradas, as convergências vão fluir mais naturalmente e vai se adaptar. E aí eu costumo dizer que depois tudo se ajeita não no sentido do projeto. O projeto está sendo executado, o projeto físico, o projeto que contempla já está pronto. Então tem que observar bem essa questão. O que está sendo aplicado é o projeto físico em loco e o projeto já está pronto, tem RT, tudo certo. Então vamos aguardar, vamos aguardar e ver depois essa aplicação mais avançada como vai se dar. É cedo ainda para... o que eu posso adiantar é que foi avaliado pelos técnicos. A equipe técnica se reuniu diversas vezes discutindo a matéria, buscando, antecipando o que poderia vir de problemas. E sempre pautando o que o CTB rege é a segurança. Sempre pautando o máximo a segurança de todos que vão andar dentro dessa caixa viária. Agora falta muito pouco, né? Falta ali da... chegou até Santos Dumont, tem até a esquina da Antônio Marques, depois ela converge para Ramiro Barcelos, que sobe o restante ali. Acredito que até o final de semana estaremos com ela toda pronta e já com mais obstáculos físicos postos, né? Porque está ainda a demarcação e de lá atrás vem mais obstáculos físicos que é para maior proteção, né? E depois também vai ser acrescentado mais obstáculos físicos também de uma maneira mais ecológica. A previsão é essa. Nós não podemos garantir porque se trata de operação na rua e tem o tempo, se requer pintura. Então uma série de demandas que muitas vezes não depende só do físico, do humano ali. Também contamos com o clima, o tempo, né? A primeira quadra já está chegando ao fim, paramos agora há pouco devido ao tempo, que nem eu te falei, tem esses interferes aí que muitas vezes nos faz parar. Mas acredito que até se o tempo colaborar aí até amanhã, pelo andar ali, devemos avançar até a Santos Dumont, até o final da tarde de amanhã. Qual a medida adotada para a aplicação desse projeto? Se delinear a faixa, a ciclovia, a aplicação de mais barreiras físicas, que começou hoje. Depois dela praticamente pronta, se faz a convergência novamente para duas mãos. E aí também tem alterações de outras ruas laterais. Hoje à tarde nós teremos uma reunião também com a aviação Montenegro, na possibilidade de alterar, que já estava previsto essas alterações. Agora de fato alterar algumas paradas de ônibus e passar ela para outra rua lá. Enfim, tudo a seu tempo, né? O problema é que é tudo muito prematuro ainda. Começamos a colocação e até te confesso que não esperava uma recepção do pessoal tão fervorosa, vamos dizer assim, né? Achei que na medida que se fosse adequando o projeto, iria se adaptando também o pessoal. Mas não, existe uma certa relutância aí com muito ênfase, né? Ao aceitar essas mudanças, né? Bom, a colocação de suas barreiras físicas está mudando rapidamente, assim como a sinalização da ciclovia. Está, está. E quando tu me disse que assim que essa parte estiver provada vai haver essa mudança de trânsito, quando que essa mudança de trânsito deve ocorrer? Provavelmente semana que vem já? Provavelmente semana que vem, devido a isso que eu te coloquei, de que se faz uma etapa, se conclui, se passa para outra. Então, como a ciclovia é um projeto de toda, se contemplar todos os bairros, visando a contemplar mais o uso da bicicleta, proporcionando a integração dos bairros, que é uma discussão mundial hoje, a mobilidade urbana e a administração que teve essa visão de implantar essa ciclovia e dar um ênfase, se fala muito em emissão de poluentes, enfim. Eu acho que é uma tendência, não digo nem nacional, mundial, de se buscar e se proporcionar e viabilizar o uso de todas as formas, proporcionar ao cidadão que a tardinha, quando diminui o fluxo, possa passear com o seu filho ou fazer uso para ir e vir do trabalho, enfim, seja ele qual que for. Mas hoje está muito em pauta essa questão da bicicleta. A mudança de trânsito sempre requer um aviso prévio, é o mais coerente. Então, se a gente perceber que na quarta estará pronto, na terça nós já nos adiantaremos colocando faixa e anunciando a mudança. Então, esse será o procedimento. Se na quinta a gente tem previsão mais possível, mais pautável, de que quinta estaremos com ela concluída, terça ou quarta passaremos a anunciar e divulgar a alternância aí do trânsito. E da Capitão Porfírio, quais são as demais vias que deve ter o trânsito alterado? Deverá ser alterada a Capitão Porfírio, voltará a mão dupla e algumas outras alterações que a causa e efeito, né? Tu altera aqui no trânsito e daqui a pouquinho tem um efeito colateral lá, então tem que se medir isso posteriormente.